No silêncio da noite, uma voz ressoa nos corações atentos. É uma mensagem de Maria, a Mãe da Humanidade, transmitida à luz de Maria. Uma mensagem de alerta, amor e esperança. Neste mundo agitado, onde o caos e a desordem parecem reinar, Maria nos chama a estar atentos a lugares e caminhos que escolhemos trilhar. Maria, em sua infinita compaixão, adverte sobre os perigos espirituais e físicos que assolam a humanidade. Ela fala dos lugares onde o coração se perde em meio às distrações mundanas. Lugares de vícios, de falsas idolatrias, onde o materialismo sufoca o espiritual. Em suas aparições, reveladas em diversas partes do mundo, Maria é enfática ao advertir sobre a importância de evitar estes ambientes que afastam as almas de Deus. Esta narrativa não é apenas sobre advertência, mas também sobre um convite à conversão. Maria, em suas mensagens, clama por um retorno ao amor de Deus. Ela pede que evitemos os caminhos que nos levam para longe da luz divina. Este chamado é um eco das Escrituras, como em Lucas 15, versículo 7, onde Jesus fala da alegria no céu por um pecador que se arrepende. Maria nos guia para sermos parte dessa alegria celestial. Nas mensagens de Maria, há uma clara referência a sinais dos tempos. Ela fala da necessidade de estar vigilantes e preparados, como alertado em Mateus 24, versículo 42. O mundo vive momentos de grandes mudanças e desafios, e Maria nos orienta a reconhecer estes sinais e agir com sabedoria e fé. Outro ponto central nas mensagens de Maria é o poder da oração. Ela nos encoraja a buscar refúgio na oração, como um meio de fortalecer nossa fé e resistir às tentações e perigos do mundo. A oração é vista como a arma mais poderosa contra o mal, um tema recorrente nas narrativas bíblicas, como em Efésios 6, versículo 18. Em tempos antigos, nas Escrituras Sagradas, encontramos uma história que ressoa profundamente com a mensagem que queremos compartilhar hoje. Embora não diretamente relacionada às palavras de Nossa Senhora à luz de Maria, essa passagem da Bíblia ilustra a importância de ouvir as advertências divinas e evitar lugares de perigo espiritual. Nas Escrituras, encontramos a história do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha uma profunda conexão com o Senhor, mas também experimentou momentos de fraqueza. Um desses momentos ocorreu quando ele viu Bate-Seba, a esposa de Urias, tomando banho no terraço de sua casa. A tentação o dominou e ele cometeu adultério com Bate-Seba, o que levou a consequências devastadoras para sua vida e seu reinado. Aqui, vemos como Davi, um homem de fé e virtude, se deixou levar pela tentação e caiu em pecado. Isso nos ensina que todos somos vulneráveis, mesmo aqueles que estão próximos a Deus. É uma lembrança de que devemos estar constantemente vigilantes em nossas vidas espirituais. A mensagem de Nossa Senhora à Luz de Maria nos alerta para não estarmos em lugares onde corremos grande risco espiritual. Assim como Davi foi tentado ao ver Bate-Seba em um lugar onde não deveria estar, nós também devemos ser cuidadosos com as influências e ambientes em que nos colocamos. A tentação pode nos atacar quando menos esperamos. E é nosso dever evitar situações que possam comprometer nossa fé. Lembre-se, querido espectador, que a mensagem de Nossa Senhora é um chamado à vigilância espiritual. Assim como Davi pagou um alto preço por ceder à tentação, nós também podemos sofrer as consequências de nossas escolhas se não estivermos alertas. Que possamos aprender com a história de Davi e ouvir as palavras de Nossa Senhora à Luz de Maria, buscando sempre lugares de paz e proteção espiritual. Que a sabedoria divina nos guie e nos fortaleça em nossa jornada de fé. E que possamos compartilhar essa mensagem com outros para que todos possam encontrar segurança e amor nos braços de Deus. No final, a mensagem de Maria é uma de esperança. Ela nos assegura que, apesar dos riscos e perigos, há sempre uma luz no fim do túnel. Com fé, oração e seguindo os ensinamentos de Jesus, podemos encontrar a paz e a segurança. Maria nos lembra que não estamos sozinhos nesta jornada, pois ela, como mãe, está sempre conosco, guiando e protegendo. Vamos agora orar para Nossa querida, querida Nossa Senhora, para sempre iluminar nosso caminho. Hoje, nos reunimos em oração, com humildade e devoção, para elevar nossos corações a Ti, a Mãe amorosa que intercede por nós diante de Deus. Tu és a estrela da manhã, a Rainha dos Céus, a Virgem Santíssima, e em Tua presença encontramos consolo, esperança e amor. No silêncio de nossos corações, depositamos nossas alegrias e tristezas, nossos anseios e preocupações. Sabemos que estás sempre ao nosso lado, olhando por nós com ternura e compaixão. Pedimos que continues a nos guiar no caminho da fé, fortalecendo nossa confiança em Deus e em Seu plano para cada um de nós. Nossa Senhora, rogamos por Tua intercessão em nossas vidas e nas vidas daqueles que amamos. Pedimos que, com Tua poderosa intercessão, possamos encontrar a paz em meio às tempestades, a cura em nossas enfermidades e a graça de vivermos em harmonia com a vontade divina. Também lembramos aqueles que estão sofrendo, os que estão doentes, os que perderam o rumo e os que enfrentam desafios aparentemente insuperáveis. Pedimos que Tu, Mãe compassiva, estendas Tuas mãos protetoras sobre eles e os conduzas à luz e ao conforto de Deus. Nossa Senhora, confiamos em Tua intercessão poderosa e amorosa. Pedimos-te que nos auxilies em nossas necessidades espirituais e materiais e que nos ensines a amar e servir a Deus com corações puros e generosos. Rezamos por todos os povos da Terra, pela paz mundial e pela justiça. Que Teu amor materno ilumine os líderes e governantes para que tomem decisões sábias e justas, visando o bem-estar de todos os Seus cidadãos. Nossa Senhora, Mãe amorosa, reconhecemos Tua importância na história da salvação e Te agradecemos por Tua obediência e fé exemplares. Assim como aceitaste o chamado divino com humildade, também desejamos seguir o caminho que Deus traçou para cada um de nós com corações abertos e dispostos. Maria Santíssima, vimos a Ti como um modelo de pureza e virtude. Pedimos a Tua intercessão para que possamos cultivar a pureza em nossas vidas, mantendo nossos corações e mentes livres de pensamentos e ações prejudiciais. Que possamos, como Tu, buscar a santidade e agradar a Deus em todos os momentos. Nossa Senhora, Rainha dos Céus, pedimos Tua proteção contra as forças do mal e as tentações que enfrentamos em nossas jornadas. Concede-nos a força para resistir ao pecado e perseverar na fé, confiando que Tua presença está sempre conosco. Em Teu nome, Mãe generosa, apresentamos nossos agradecimentos e pedidos, sabendo que és nossa advogada diante de Deus. Continua a derramar Tuas graças sobre nós e guiar-nos no caminho da salvação. Nossa Senhora, que Tua bênção esteja conosco neste momento e sempre. Aceita nossas humildes preces e apresenta-as a Deus, pois confiamos em Tua intercessão poderosa. Amém. Obrigado por ver nosso vídeo. Esperamos que tenha sido inspirador e significativo para ti. Te invitamos a deixar uma oração nos comentários ou fazer algum pedido de oração, para que juntos podamos elevar nossas intenciones e fortalecer nossa fé. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo espiritual e compartilhar este vídeo com os seres queridos, para que podamos unir-se a esta comunidade de fé e esperança. Que a paz e as bendições estén contigo sempre. Até a próxima. Tchau.